E como ter voz? Como que a AME faz para dar voz para as mulheres empreendedoras? A gente consegue trazer elas no ecossistema, porque é muito importante você ser pertencente a um ecossistema. Se você não faz parte, não tem como. Eu não vou saber que você existe, que você tem um negócio. Eu não vou identificar as suas dores, as suas dificuldades. Uma vez que a gente consegue trazer para perto, a gente consegue ajudar mulheres a... Por exemplo, Paulo, você começou. Você sabe muito sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que a sua vida, a sua história, a sua mão pode contribuir. Pegar na outra mão, você vai contribuir. E a gente faz com que umas façam isso com as outras. A mulher abriu um salão, tirou uma licença, a outra chegou agora, quer abrir um salão? Vamos ajudar. Então vamos lá. O recurso é assim. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo passo a passo. Existe o SBA, existe o SCORP. Quem é que sabe? Poucos sabem. Poucos. E outra coisa, essa contribuição não é só temporária. Essa contribuição é permanente. Porque é na caminhada que a gente vai contribuindo. É na caminhada que a gente vai trocando experiências, que a gente vai auxiliando uma e a outra... E na educação. E na educação de uma para a outra. Porque você chega em vários lugares e você não tem essa educação que a AMI tem. A AMI não tem aqui, ah, eu tenho um business de salão, a outra tem a competição e ninguém pode estar no mesmo ambiente. Não. Aqui todas podem participar. É isso aí. Porque você pode ter o canal Perguntas, você pode ter um outro canal maravilha ali, mas é o Paulo. Porque é o Paulo. É o seu diferencial. Então eu me relacionando com você, eu vou comprar de você. Você contribuindo na minha vida, nós somos a gente se relacionando. Deu match, bebê. Vamos comprar um do outro. Deu match, bebê. Não é isso? Por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu estou aqui. Aqui nas rodadas e feiras de negócio que a gente faz todo mês, eu sempre falo isso para as meninas. Elas, ah, mas vai ter outra Realtor lá? Gente, a gente aposta na singularidade de cada um. Eu acredito no seu potencial. A AME acontece, a gente só, a igreja só cede o espaço para a AME acontecer, porque nós acreditamos no potencial das mulheres brasileiras, de cada empreendedora. E nós acreditamos que cada uma é capaz de crescer dentro do seu nicho, dentro da sua singularidade. Então, quem nunca andou um pouquinho mais longe para comprar no mercadinho da conhecida? Claro, óbvio. Óbvio. Eu vou falar, viu? Deixa eu fazer uma... Deixa a Lília. A Lília não vem aqui todos os dias. Deixa eu falar um adendo ao Paulo aqui. Vamos dar um tempo para lhe falar, Lília. Quando a gente fala de comprar de pessoas e sobre relacionar, o Paulo, eu vou abrir aqui um adendo para parar de falar da AME e falar de Paulo e do canal Perguntas, porque eu recebo várias mensagens. Lília, vem dar uma entrevista aqui, não sei onde, fazer um podcast, não sei onde, participar não sei onde. Mas eu chego aqui, eu quero me conectar com pessoas que eu não vejo há um tempo, eu quero participar, eu quero... Minha vida cada vez tem sido mais corrida para dar conta de tudo que eu faço hoje, mas eu realmente vim aqui, por quê? Porque esse é um canal que você, Paulo, faz um trabalho sério, você é uma pessoa bacana, que contribui com a comunidade, eu acredito no teu programa e por isso que eu estou aqui hoje, eu acredito em você, na proposta disso aqui, por isso que também a gente fez uma parceria com a AME, com o canal Perguntas, e eu quero lhe agradecer pela oportunidade de a gente estar nessa parceria e parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado, e você é maravilhosa, e a Renata também, e você falando agora, eu lembro da primeira vez que nós gravamos juntos, que você era bem mais travada. Então, meninas que estão nos ouvindo, cara, tudo você consegue aprender. Busca, busca eu. Eu era mais travada, a Renata já nasceu essa tagarela. Mentira! Você nunca foi travada, né? Claro que fui! Mentira. A gente aprende todo dia um pouquinho mais. Mas você, eu vejo uma evolução, não só hoje, porque eu sigo você e eu vejo as palestras que você vem fazendo durante esses dez anos, mas é nítida a evolução que você teve. Que é bem legal. Verdade. Eu busquei muito, busquei fontes, busquei aprender, mas uma das coisas que me fez crescer muito, Paulo, foi o contribuir. Foi arrumar uma forma de que a minha vida pudesse servir, pudesse contribuir com muitas outras vidas. É fazer um projeto, é fazer algo que fizesse a diferença no país que eu vivo. E isso me abriu muitas portas, e abriu muitas portas para muitas pessoas. Sozinho ninguém vai, nem marrom, nem rápido. Isso aí, a palavra-chave é essa que você disse, é servir. Quando você entende que aquilo que você vai fazer tem um propósito de servir e contribuir de uma forma positiva na vida do seu próximo, faz sentido. Isso é o que realmente faz sentido. Então, eu digo assim, a AMI, ela é além do que qualquer grupo por aí. A gente mora em Orlando, né? Acontece milhões de eventos de network, milhões de eventos de rodada de negócios, e a AMI tem um diferencial. O nosso diferencial é que a gente realmente acredita no potencial de cada uma das meninas, e a gente está ali para auxiliar de uma maneira positiva.